o salve lagartixa tudo bem com vocês vocês devem estar perguntando o chico cadê seus quadros aí da parede é mano tive que ir vou fazer uma inovação aí vou ter para convencer a minha esposa a fazer outros quadros é vocês sabem que o canal tá crescendo graças a vocês então mano quem não foi inscrito quem não ainda não deixou like se inscreve deixa aquele seu like mano porque falta apenas 38 inscritos nossa meu deus do céu e se vê que lado aqui tá parecendo um helicóptero bom então galera é isso aí compartilha para seus amigos e show aí no like mano no comentário aí porque eu preparei aí uma highlight topzinha para vocês então mano não perda tempo vamos ajudar aí o o caçador lagartixa a bater a meta de 300 inscritos vamos que vão tchau e aí o que se vê no o que é o que? o que é o que é o que? o que? o o o o E aí Como a nigga said, freeze, I won't be the one, ain't enough for the thief, bitch, please If the only thing you cacked in was came off the plate Enemy down I ain't got it, you can't get it Enemy down I ain't got it, get it with boosted I'ma tear a nigga, swordfish the world like a girl in the bullpen You ain't gonna say, nigga, it's you What you gonna do, I'm a wolf in the sea, pullin' I'ma go back and get the speed summon I've been doing this for 19 years Niggas wanna fight me, fight these days But it works all for the kids These times come for God, but we're kids Enemy down They don't know who they need, look at me They don't know who they see First we gonna rock, then we gonna roll Then we let it pop, don't let it go X gon' give it to ya, X gon' give it to ya X gon' give it to ya, X gon' give it to ya First we gonna rock, then we gonna roll Then we let it pop, don't let it go